Pessoal, boa noite. Estou aqui pra mais uma live. Vou aguardar o pessoal chegar aí. A live de hoje vai ser uma live bem simples. Vai ser o passo a passo dessas chicas aqui, ó. Já que nós estamos na véspera do dia das mães. Olha que coisa linda. Oi, Janaína. Boa noite. Olha que lindeza. Eu utilizei um CD. Utilizei o stencil também. É novidade pra mim assim. Eu quase não trabalho com o stencil, mas pra essa xícara aqui eu... Olha, utilizei esse stencil. Oi, Terezinha. Boa noite. Terezinha, ela é de Natal. Boa noite, Rosângela. Vamos fazer essa xícara aqui, ó. Ela é bem fácil. Só que eu resolvi decorar com a florzinha. Essa florzinha é toda feita à mão. Essa florzinha não utiliza frisador. Oi, Betânia. Boa noite. Seja bem-vinda. E aí ela ficou assim, ó. Decoradazinha. Tá vendo? Olha. Oi, Sara. Boa noite. Muito obrigada por você estarem aí assistindo a live. Vou começar todo o passo a passo agora, tá? Vai ser bem rápido esse passo a passo. Eu já deixei as peças aqui adiantadas, mas eu vou mostrar a maneira de fazer essa flor. Ela é uma miniatura daquele crisântomo que eu fiz a outra live. Ela é pequena, certo? E eu vou mostrar a vocês aqui o material que eu utilizei. Deixa eu virar aqui. Oi, Adriana. Boa noite, Adriana Alves. Vamos. Isso. Eu utilizei... Deixa eu colocar esse mimo aqui. E eu achei que ficou muito bonito. Olha. Eu coloquei musgo. Eu coloquei um pouquinho de argila. E coloquei musgo. E é um ótimo, né? Um mimo pra presentear. Com a sua mamãe, uma lembrancinha. Deixa eu colocar a minha presta aqui. Oi, Sandra. Boa noite. Obrigado, tá, linda? Obrigado pelo seu carinho aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou utilizar um CD. CD velho mesmo. Que eu tinha aí. Eu vou utilizar... Aqui tá o círculo. Eu fiz esse círculo aqui, ó. Que é pra tá cobrindo o CD. E esse outro pedaço, eu vou fazer a florzinha pra colocar embaixo. Que vai ficar esse formato de flor. E, Maria... Maria, vim ser lá. Boa noite. Tudo bom? E deixei essa tira. Deixa eu mostrar aqui a tira. Essa tira aqui, ela tem 26 centímetros. Eu vou ver se eu vou utilizar o tamanho todo. Que é pra fazer essa alçazinha aqui da xícara. Tá? E... Essa parte aqui da... Da nossa xícara, que ela é cortada assim, ó. Tá vendo? Que na hora que vem, fecha. Ela fica no formato. Essa daqui ainda não passei o estêncil. Porque eu nem sei. Eu acho que eu não vou usar a pintura do estêncil nela, não. Eu vou ver qual é a cor que eu posso utilizar aqui, né? Acho que eu poderia utilizar vermelho, né? Ia ressair junto com... Porque nessa daqui eu utilizei o vermelho. Coloquei o EVA branco. Tá vendo? Oi, Edileuza. Boa noite. Seja bem-vinda aí. Vou compartilhando a live, tá? Para que mais meninas possam estar aí, pessoas. Oi, Maria Aparecida. E o tamanho... Dessa nossa xícara aqui, ela é 20... 25. Eu cortei assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu cortei nesse formato. Só que... Só que essa daqui é 21. E a de cá eu fiz maiorzinha. Fiz 25. Mas aí depois eu tiro foto e deixo aí nos comentários. Ou na hora que eu for postar a foto, eu vou e posto a modelagem, tá? Deixa eu separar aqui. Porque em primeiro lugar, o que eu quero fazer aqui já é a florzinha. Para fazer a florzinha, deixa eu chegar a câmera bem para perto aqui. Para ficar... Oi, Evelyn. Boa noite. Valentina Flores. Tudo bom com você? É uma honra ver o que eu estiver aí. Deixa eu ligar aqui o notebook aqui para a gente ver. O que eu vou fazer agora de noite é essa xícarazinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem simplesinha. Mas é com muito carinho que eu vou fazer ela aí para você estar vendo aí. Tudo passo a passo. Terezinha, um beijão para você, o pessoal de Natal aí, tá? Deixa eu ligar aqui rapidinho aqui o de Bia. Nossa. Porque aqui eu não estou vendo os comentários subindo. Para fazer essa florzinha aqui, eu vou utilizar círculos assim, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui o... Acho que já está aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho do círculo que eu vou fazer as florzinhas. É... O tamanho é 6 centímetros, tá? Eu vou dobrar ao meio. É 6 centímetros a circunferência. Ela é dobrada ao meio. Deixa eu ver se chegou aqui a notificação para me ver os comentários. Deixa eu colocar no mudo. Tirar o som aqui. É, o de Beatriz ainda não chegou aqui. Sim, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É, Bia! Obrigado, graça! Obrigado! Beatriz hoje não está aqui, não. Porque ela está ensaiando. O dia de hoje tem culto dos pré-adolescentes. Aí o dia de hoje ela não está aqui, não. Olha, eu vou fazer isso aqui, ó. O corte é esse. Corto desse lado, corto desse outro. E aí fica assim, tá vendo? Aí eu dobro ao meio de novo. E dou esse mesmo corte aqui, desse lado e desse outro. É bem prático. Olha. Oi, Marina! Boa noite! Seja bem-vinda aí, tá? É, obrigado! Obrigado! Obrigado, Celi! Um beijão para você. Olha. Ficou esses cortes. Meninas, a imagem está boa. Está dando para vocês verem direitinho. Está tremendo. Como é que está aí? Me fala aí. Me fala aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Aí, depois que eu fiz esses cortes aqui, vou mostrar para vocês. Eu venho aqui, ó. Cada triângulozinho desse aqui, eu corto três vezes de novo. Assim, olha. Aqui e aqui. Está vendo? Aí fiz esses cortes três vezes. Aqui eu venho de novo, faço esse corte e esse. Tudo na mesma direção. E assim eu vou fazendo em todo o círculo. Está vendo? Porque aí eu não fico... Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Para estar mostrando a vocês aí. Porque aí eu não fico presa em modelagem. Olha. Cortei o círculo todo assim. Tá? Cortei o círculo todinho assim. E agora é só eu vir enredondar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Para vocês verem que facilidade é para estar fazendo essa florzinha. É igual... For fazer o girassol. O girassol também é basicamente assim. A dificuldade do girassol mesmo é o miolo. É você fazer aquele miolo bonito do girassol. Mas é mais ou menos assim que você vai construir o girassol também. Bora tirar aqui. Porque esse aqui... O formato eu vou dar aqui quando eu for pegar a minha pranchinha ali. Que eu vou aquecer. Olha. Eu vou tirar as pontas arredondando. Tá? Oi, Silvia. Silvia. Seja bem-vinda, tá? Olha. Essa live eu fiz de surpresa aí. Eu não avisei não, tá? Que eu ia fazer a live. Por isso que eu estou pedindo que vocês compartilhem aí. para que mais pessoas possam assistir, tá, meninas? Olha. E aí você vai segurando na tesoura. Deixa o corte e só girar. Porque aí ela vai ficar arredondinha assim. Toda arredondinha. Oi, Ivone. Boa noite. Luciene. Olha. Aí eu vou fazer aqui de novo para vocês estarem vendo. Obrigada. Feliz dia das mães para vocês também amanhã, né? Amanhã todo mundo recebendo presentinho, mimos. Euta Fernanda, né, Fernandes? Seja bem-vinda. Olha. Cortei. E aí eu vou fazer esse corte de novo. Que é para o nosso formato da nossa florzinha. Já deixei a prancha ali aquecendo. E aí, ó. Está toda cortadinha. Está vendo? Sem modelagem. Oi, Neide. Neide Pereira. Olha. Aqui, ó. É só vir e arredondar. Não precisa assim. Ah, é... Uma não ficou do mesmo tamanho da outra. Não se preocupe com isso. Porque na hora que você for passar aqui a pranchinha, vai esticar ela um pouco. Tá? Olha. Vou fazer aqui, arredondando. Eu estou fazendo logo essa parte aqui. Porque é a parte que dá mais trabalho na nossa peça. Na hora que eu montar, que eu fechar a xícara ali, já vai estar pronta a peça. A forma de montar a xícara ali é rapidinho. Eu passei a cola de contato nas laterais. Que é a cola de sapateiro. Essa daqui, olha. Oi, Jaque. Boa noite, Jaque. Jaque é minha irmãzona. Beijão, né? Beijão, Jaque. Aprende aí, tá? Pra você enfeitar a sua casa. Oi, Lúcia. Boa noite. Marechal Deodoro, Alagoas. Um beijão pro pessoal de Marechal. Luísa. Olha. Tá vendo? Cortei todas as pétalas. Vamos lá. Ô, Jaque. Envia aí pro Face de Bia aí, por favor. Porque não tá abrindo aqui. Eu queria ver. Ah, já chegou aqui. Já chegou. Agora vai dar pra me acompanhar os comentários. Sim, deixa eu pegar a pranchinha aqui pra mostrar pra vocês aí a facilidade que é, viu? Já deixei ela ali aquecendo. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, viu? Direcionar aqui, olha. Tirar essas coisas daqui pra não ficar a poluição, né? Visual aqui. Pronto. Pronto. Então, aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu venho, aqueço um pouquinho e faço isso. Olha. Tá vendo por que eu falei que não precisa ficar tudo igual? Porque a gente dá essa puxadinha. Aí vou aqui de novo. Pessoal, eu sou a Elisene, tá? Elisene Artesã. Eu sou de Itabu, na Bahia. Tá? Pra quem tá chegando por aí pela primeira vez. Olha. Ah, obrigado, Evelyn. Tá tudo ok aí, né? Bota o link aí da sua página, tá? Pra avisar as meninas aí que vai ter lá a live na Semana dos Namorados. Olha. Tá vendo? Vou fazer aqui de novo. Deixa eu ver essa pontinha aqui que ela não ficou redondinha. Olha. É só puxar. Puxa pouco pra não rasgar. Oi, Adriana. Boa noite. Adriana Figueiredo. Olha. Aí vamos de novo. Vou deixar as flores prontas. Porque na hora que a gente montar a xícara ali, já vai ficar... É bem prático pra fazer esse crisântimo mirim. Tá vendo? Eu puxei. Então, eu já fiz aqui as duas. Tá? Vou rebotar nossa prancha pra lá. Eu vou utilizar aqui... Quatro. Olha. Toda feita esse procedimento. Quatro em uma e quatro na outra. Pra gente montar essas duas florezinhas aqui. Então, eu vou montar logo ela aqui. Eu deixei aqui, ó. Uma tirinha... De dez centímetros. Onde eu vou fazer aqui a vassourinha. Olha. Bem fininho. Mas bem fino mesmo. Pra tá fazendo a vassourinha aqui, ó. Olha. Oi, Celiane. Celiane, Terezinha. Boa noite. Muito obrigado, tá? Ó. Aqui eu vou cortar. Fazer as vassourinhas. Mas bem fininha mesmo. Ô, Carlos. Carlos. Ah. Tem um rapaz chamando meu esposo ali. Eu tô fazendo a live. Tô na sala de casa. Oi, Jesus. Olha. Tá bom. Então, vamos aqui com a vassourinha. Eu vou cortar a outra logo aqui. Que aí eu já faço as duas de vez. Eu quero... Oi, Gramulosa. Boa noite. Gente, seja bem-vinda, tá? Olha. Eu tô fazendo logo o detalhe dessas florzinhas. Porque aí na hora de montar a xícara já sai tudo pronto. E eu quis fazer aqui. Não deixei as flores prontas. Pra estar mostrando pra vocês. Todo passo a passo. Sem editar nada. Porque é coisa rápida. Oi, Edilene. Rosivânia. Aí as meninas falavam assim. Depois eu leio aí os comentários, né? É. Falou com... Todo mundo não falou comigo. Pessoal, sinta-se beijada e abraçada, tá? É. Eu e Evelyn tá botando o link lá do grupo dela. Que vai... É... Onde vai ocorrer um evento. O amor está no ar. Vai ter uma semana de live. A partir do dia 27. Então, meninas. Quem ainda não se inscreveu. Se inscreve lá, tá? Pra assistir aí uma semana de live. Vai ter muita coisa boa lá. Aí, essas lives aí só tem que nos... Só tem a nos acrescentar, né? É um ganho. Eu vou cortar o arame aqui. Oi, Conceição. Eu vou... Boa noite, tá? Muito obrigada por você estar aí prestigiando, assistindo a live. Eu vou cortar dois pedaços de arame aqui. Só mesmo pra fazer a nossa base. Ah, não. Pro... Pro... Pro que vai ficar em pezinho, o arame é maior. Então... Deixa eu pegar um arame maior aqui. Eu entorto aqui a ponta. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Porque esse arame aqui, ele é o número 16. Ele é mais grossinho. Olha, eu... Eu fiz esse entorteio. E agora, o que que eu vou colocar aqui nele pra aderir... Aderir a cola melhor. Porque se passar a cola só no EVA e no arame, com o tempo solta. Então, eu venho aqui, olha. Coloco aqui um pouquinho de fita crepe. Prendendo aqui. Oi, Joelma. Tá vendo? Prendi a fita crepe. Vou prender logo no outro aqui. Aqui, nessa vassourinha, eu vou fazer isso, olha. Eu venho aqui com a prancha e dou uma aquecida nela, tá? Olha. Eu dou uma aquecidazinha e faço isso. Na outra também a mesma coisa, ó. Dou uma aquecida. A prancha tá bem quente. E faço isso aqui, ó. Dou uma meia entortadazinha, olha. Pra dar um molejozinho aqui na hora que fechar. E agora, vamos de cola. Nossa, deixa eu ver onde foi que eu deixei aqui o isqueiro. Que é uma coisa que não pode sumir aqui no meio da minha bagunça. Achei. Deixa eu desentupir aqui essa cola. Não vai dar pra desentupir desse lado que eu tô com o ventilador ali ligado. Essa cola, ela tá com a agulha na ponta. E aí, eu tenho que botar esse foguinho aqui mesmo. Pra tirar o excesso. Que entope, né? Aí, tiramos esse excesso aqui, ó. O rapaz tava aí te chamando aí. Agora, eu vou passar aqui a cola. Pra gente fazer logo a nossa vassourinha. Tá? Oi, Norma. Norma Beatriz. Argentina, né? Muito obrigada por você estar aí prestigiando a live, tá? Vamos fazer uma xícara aqui decorada. Uma peça bem rápida mesmo aqui. A vassourinha da nossa flor. Essa vassourinha, ela tem 10... Ela é 10... Deixa eu ver se ela é 10 mesmo. É. Ela é 10 por... Por um centímetro. Tamanho. Aí, eu venho com a primeira pétala. Essas pétalas eu já fiz. Oi, Vera. Boa noite. Qual o link que você clica? Ah, o de Evelyn lá pra se inscrever na página dela? Olha, veja só. Mas aí, você vai na lupa e coloca lá. Valentina Flores. E aí, aparece lá. Olha. Eu vou fazer isso. Fechar. Seguro e fecho. Olha como deu um contraste tão bonito esse miúlo amarelinho, né? É. Tá vendo? Aí, eu venho... Eu já deixei até a gila ali separada. Porque eu vou colocar a gila aqui no meio da nossa xícara. Pra colocar a florzinha no meio centralizada. Aqui, eu venho sempre intercalando. Pra tá fazendo aqui, ó. E aí, pronto. Assim... É com as outras pétalas também. Olha. Vamos lá. E aí, eu utilizei quatro pétalas. O miolo e quatro pétalas. Pra tá fazendo a nossa florzinha. Olha. Pessoal, tem um grupo também, tá? É... Arte da Bia. E eles em artesã. Eu coloco bastante novidades lá também, viu? Vocês quiserem. Pode procurar aí. Arte da Bia. O Elisene e artesã. Tem bastante novidade lá no grupo, tá, pessoal? É... Deixa eu... Pegar aqui a cepla. Pra gente estar colocando aqui. E aí em cima, na descrição aí da live, eu deixei o meu canal, o link do canal no YouTube. Onde eu tenho bastante aula lá. Bastante passo a passo. Oi, Vanuzia. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? A Vanuzia tá sempre aí acompanhando as lives, né? Compartilha aí, linda. Ajuda a colega aí, por favor. Olha. Eu vou colocar a cepla. Pra dar um charme. Eu vou utilizar só uma mesmo. Vou ter que cortar mais um pouco ela aqui. Porque essa é a cepla P. Mas essa florzinha aqui, ela é bem pequenininha. E aí, pronto. Tá vendo? Que é a parte que vai aparecer aqui, ó. E tá pronta a florzinha. Tá vendo? Oi, Silvia. Seja bem-vinda. Oi, Tati. Boa noite. Silvia... Silvia, eu conheci pessoalmente lá em Salvador. Fui dar uma trabalhada lá e encontrei ela lá. Tiramos fotos e tudo junto, né, Silvia? Olha que eu vou enrolar o papel higiênico. Pra tá engrossando aqui o caule. Mônica. Tudo bem, Mônica? E aí, tá gostando aí da aula? Cadê a fita floral? Bora lá. Passar aqui a fita floral. Olha. Isso aqui, pessoal, é ótimo. Para as iniciantes aí que tá começando agora. Que queiram ganhar uma rendazinha extra. Serve pra, olha, decorar, achar de fraldas, encontro de casais. Tudo serve. É, Gilza, né? Gilza. É, eu uso a agulha aqui na ponta. Essa agulha. É, muitas dicas aí, assistindo várias lives aí. Eu... Ai, deixa eu ver onde foi que eu já deixei. O... O outro arame. Perdi? Eu já perdi o arame? Eu deixei separado? Perdi não. Tá aqui. Acho que foi Valéria que tá aqui, ensinou aí. Eu peguei a dica dela e tô amando usar essa agulha de seringa aqui na ponta da cola. Ela economiza bastante a cola, mas bastante mesmo, porque tem um tempão eu aqui com essa cola. Só sai um pouquinho, não suja a ponta dos dedos, tá? Não suja a peça. Você coloca o tanto que você é assim, acha que dá certo aqui. Nunca mais eu colei ponta de dedo. E essa agulha que eu uso aí, ela é aquela 40 por 80. É a agulha verdinha. Essa aqui, olha. Pois é, essa cola aqui, eu tô usando a cola instantânea pra fazer a florzinha aqui, tá? Mas a cola de contato eu vou utilizar pra juntar as partes da xícara, tá? Eu já passei ali a cola de contato. Daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês. Assim que eu terminar a florzinha aqui. Aqui é a minha segunda florzinha. Que eu vou utilizar ela aqui embaixo, olha. Tá vendo? Uma decoração da xícara, tá? Letícia, se tiver aí assistindo a live, que eu não vi subir comentário dela. Eu vou estar enviando a sua cascata de morango segunda-feira, com fé em Deus, tá? Letícia, ela ganhou no sorteio aí. Eu fiz uma pergunta na outra live. E ela acertou qual era a página que eu tinha feito há pouco tempo. E ela ganhou a cascata de morango. Como eu tinha falo, eu envio a cascata, quem paga o frete é a ganhadora. É, Rosivânia, né? Seja bem-vinda, tá? Olha. É a quarta pétala. Tá vendo como fica linda? A nossa florzinha. Vou utilizar aqui uma sepla. Pra dar o acabamento. Eu vou te falar. Essa arte, a arte do EVA, essa arte de artesanato, quanto mais a gente assiste as lives, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende. E é muito bom. Eu mesmo, eu assisto várias lives aí. Cada artesã tem uma dica. Cada live que eu assisto, eu aprendo mais uma forma de trabalhar, uma técnica diferente. E eu vou te dizer, eu só agradeço, viu? Bora diminuir aqui a sepla. Pronto. Então, nossas duas florzinhas já estão prontas. Foi feita toda sem frisador. Oi, Ana Paula. Boa noite. Essa é a primeira vez? É, eu tô fazendo aqui essa xíclazinha aqui, ó. Tá vendo? A alçazinha. Uma xícla presentear, né? A lembrança pro dia das mães. Então, vamos lá. Já tá pronta aqui. Agora, eu vou fechar aqui, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu passo o estêncil. Oi, Mônica. É Antônia. Boa noite. Acho que essa eu não vou passar o estêncil, não. Olha. É só segurar, ó. Eu passei a cola e agora é só segurar e venho. Essa cola, ela é maravilhosa. Não deixa a peça ressecada. Não deixa a emenda ressecada. Olha. Fica perfeito. Eu passei a cola de um lado, a cola do outro e esperei secar. Essa é aquela cola de contato. A cola de sapateiro. Tá? Toda fechadinha aqui. Deixa eu tá pegando essa tira aqui pra fazer. É, sua primeira vez também. Pois é. Eu já faço live aí um tempinho aí. As meninas... A maioria das minhas seguidoras estão aí. Mas como é sábado à noite, né? Ai, muito obrigado. Matilde, né? Matilde Sales. Pois é. Pra você ver. É as lives, olha. Eu fiz esse rolinho desse lado. Aí venho aqui, olha. Vou ver mais ou menos. Eu vou enrolar esse outro lado aqui. Pra fazer nossa alça. Deixa eu ver se eu não cortei demais. Eu venho aqui, ó. E enrolo também. Vamos lá. É isso mesmo. Bora ver a nossa alça. É isso aqui, olha. Que ela vai dando o formato. Pessoal, se a letra estiver na frente, vocês puxam pra um lado, tá? Bora deixar aqui. Bora deixar aqui. Porque agora eu vou... Acerto. Acho que ele tá bem centralizado aí, né? Oi, Márcia. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Aqui, ó. O CD, né? O CD tá aqui. Deixa eu ver onde foi que eu deixei. A florzinha. Ah, tá aqui. Não sou muito de fazer bagunça, não. Mas... Hoje eu tô bem desastrada aqui. Eu já risquei aqui, ó. Agora eu vou tirar. Em cima aí, na descrição do vídeo aí, pessoal, da live, eu deixei o link lá do meu canal no YouTube. Onde eu tenho lá bastante vídeo, passo a passo. As lives que eu faço aqui no Face, eu coloco tudo lá, tá? Aí, se vocês quiserem assistir de novo, clica no link aí, se inscreve no canal, comenta lá, deixa se eu gostei ou se eu não gostou. Ai, eu tô precisando lá de visualizações. E fora que é uma renda extra, né? É um ofício que vocês vão aprender aí, com uma simples folha de EVA. Qualquer dúvida aí, pode perguntar, tá? Se eu não responder agora, mas eu respondo depois aí, quando eu leio... Eu assisto o vídeo e leio os comentários tudo de novo. Aqui a florzinha, ó. Oi, Adriana! Seja bem-vinda aí, tá? Olha. Eu vou passar a cola aqui. Sai bem pouquinho mesmo. Essa agulha aqui na ponta da... Colocar aqui, olha. E aqui eu vou centralizar aqui no meio. Ah, é? Já se inscreveu no meu canal, no YouTube, no grupo da Bia? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Seja bem-vinda lá, sinta-se à vontade lá no grupo. Porque somos uma família. Olha. Aí, aqui no meio. Lá no meu canal, no YouTube, eu tô com... 1.500 pessoas inscritas. O que eu tô precisando lá, pessoal, é de visualizações. Então, eu tô precisando que vocês compartilhem... Oi, Magnaide! Boa noite! Obrigadão por você estar aí assistindo a live. Olha. Quando fiz a nossa florzinha, uma pétala aqui se saiu mais do que as outras. E eu vou diminuir aqui um pouquinho. Certo? Vamos que vamos. Olha. Boa ideia! Quanta honra! Olha. Olha. Fiz a florzinha. E agora eu vou colocar aqui a nossa chique. Obrigado por vocês estarem aí assistindo. Aqui eu vou usar a cola instantânea mesmo. Vou passar aqui, olha. Olha. E venho e seguro aqui no meio certinho, olha. Olha que charme. Pronto. Agora vamos colocar a alça. Agora vamos colocar a alça. Eu não falei que era bem prática mesmo. Aqui, ó. Aqui a alça da nossa chique. Nessa parte aqui eu vou passar a alça da cola aqui desse lado, porque eu quero fazer assim, ó. Que ela fique, que ela dê essa volta, olha. Certo? Olha que linda! Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigada, minha linda. Olha. Tá vendo? A nossa xícara está pronta. Agora é o que eu vou colocar aqui pra vocês estarem vendo. Deixa eu ver. Eu separei aqui a argila, olha. Um pouquinho de argila, olha. Tá vendo? E vou colocar aqui dentro. Deixa eu apertar um pouquinho ela aqui. Ai, esse tom ficou muito bonito, o vermelho com o amarelo. Ficou lindo. Pronto. Pessoal, aqui dentro é a opção, essa foi minha opção, de usar uma argila e colocar a florzinha. Mas vocês podem utilizar a opção de vocês. Bombons, bombom garoto, vários tipos de bombons ou lembrancinha e presentear, tá? Sua mamãe, olha. Mas eu optei por utilizar essa flor, tá? Obrigada, Adriana, pra você também. Pra você também. Feliz dia das mães pra vocês aí. Que o dia de vocês seja repleto de muita felicidade. Ganhe muito presente. Olha, eu tô botando aqui o musgo, mas também é opcional. Pode colocar pedrinhas, tá? Pode utilizar pedrinhas. Eu coloquei o musgo aqui, porque eu quero bem floral a minha peça. Limpar aqui a bagunça. Meninas, compartilha, tá? Eu tô muito feliz. Tem bastante artesã talentosa aí. Um beijão pra vocês. Olha. Vamos colocar a nossa florzinha. Ah, eu acho que eu vou ver. Eu vou colocar uma folhagem nela aqui. Peraí. Eu já deixei a florzinha, uma folhagem aqui aramada. Deixa eu ver se já tem ela aqui aramada. Se não tiver, eu vou aramar agora. Eu, graças a Deus, eu tô bem feliz hoje. Tô feliz hoje e sempre. Oi, Vera. Feliz, assim, porque todos os arranjos que eu almejei vender hoje, no Dia das Mães. Ah, vou colocar essa folhagem, sim. Eu fiz e vendi, graças a Deus. É, estamos todas juntas, né, Déia? Déia é uma artesã maravilhosa aí. Faz cada arte aí que eu fico babando aí. Eu fico de água na boca. Eu assisto todas as lives dela toda quarta-feira. Eu não perco. Olha. Coloquei essa folhagem aqui. Pronto. Olha. Oi, Juscelene. Abigail, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu tirar aqui esse... Esse arame. Aí, ó. Como aqui já tem essa alça, né? Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou utilizar... Vou colocar a nossa florzinha ao contrário. É isso mesmo. Eu vou utilizar ela aqui. Tá vendo? Que aqui fica a alça e aqui a florzinha. Deixa eu passar uma cola aqui. É... Graças a Deus, eu coloquei... Aqui mesmo, na porta da minha casa, eu coloquei a minha banca aqui fora. E o pessoal ia passando. Porque aqui passa ônibus, passa tudo. Aqui é a rua principal. E graças a Deus, o pessoal pararam, compraram. Vendi bastante arranjo. Os arranjos que tava aí... Que eu tava fazendo aqui. Olha. Deixa eu afirmar aqui. Tá vendo como ficou linda? Olha que mimo. Gente... Eu escolhi essa cor. Eu já gostei da de cá, com o stencil. Deixa eu levantar, porque eu finalizei, né? Agora deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Eu utilizei a de cá. Eu utilizei o stencil. E eu gostei muito. É a minha primeira vez que eu uso esse stencil. Olha. Mas a de cá, eu fiz ela maiorzinha, mais alta. E caiu muito bem esses dois tons aqui. Vermelho com amarelo. Oi, Tânia. É, vou deixar a modelagem aí. Na hora que eu postar o resultado da live, eu já posto com a modelagem. Tá bom? Então, pessoal. Essa é a minha dica de hoje. Em homenagem aí ao Dia das Mães. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aí prestigiando, assistindo. Aguarde a próxima live, tá? Beijão!